Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabrieli, polícia tenta explicar novo mistério o traficante estaria em programa de proteção, mesmo confessando o crime. Inquérito do caso Vitória Gabrieli é analisado em São Roque e o inquérito sobre o caso foi finalizado no fim da semana passada. O caso Vitória ganhou uma novidade e uma possível mentira de uma das testemunhas pode trazer até um novo assassino, como veremos a seguir. É o que mostra o site G Online. E o inquérito do caso Vitória Gabrieli começou a ser analisado no fórum de São Roque, nesta terça-feira, 10. Passados 34 dias desde o desaparecimento e a morte da menina, a promotora do fórum da cidade Suzana Laino Sequer, que está cuidando do caso no momento, adiantou ao portal G1 que pretende terminar a análise até semana que vem para oferecer ou não a denúncia contra os suspeitos Bruno Marcel de Oliveira, 33, Maiara Borges de Ebrantes, 24, e Júlio César Lima Ergesse, 24. É um trabalho muito detalhista, já que o inquérito contém cerca de mil páginas. Essas páginas contam com depoimentos de aproximadamente 100 pessoas, laudos e resultados de exames como o de DNA, que apontou o material biológico de Vitória nas unhas de julho. Testemunha-chave pode ter mentido e caso pode sofrer reviravolta. Uma das hipóteses é que a testemunha, que está presa, possa ter mentido por medo de morrer. A polícia desmembrou o caso e disse que o tal Brian está sendo procurado. Não se sabe, exatamente, se ele existe. Por outro lado, a possibilidade de Brian ser Bruno ou ser uma invenção da testemunha que encerrou o caso não está descartada. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.